Obrigado. Senhor Presidente do Congresso, Senhor Presidente da Comissão Política, Senhora Presidente do Conselho de Jurisdição, Senhor Secretário-Geral, Senhoras e Senhores Congressistas, Senhoras e Senhores Convidados. Felicito os oradores anteriores, relevo a importância das moções aqui apresentadas e enalteço a forma como decorre este Congresso, onde se assumem os desafios e onde se sente uma genuína vontade de vencer. Este Congresso é especial. É um Congresso que junta, que reúne e que motiva a família social-democrata para as conquistas que se adivinham. Este é o momento onde se reafirma a liderança, onde se afina a máquina partidária e onde se fortalece o partido para corresponder à confiança que a população nos deposita. Senhoras e Senhores Congressistas, estimadas e estimados companheiros, no futuro está o nosso compromisso, a nossa grande oportunidade e a razão da nossa existência. Melhor que o PSD Madeira, ninguém se apresenta para ganhar tudo aquilo que temos pela frente. Pois vejamos, o desenvolvimento da região tem sido conseguido através do PSD Madeira. A autonomia regional é uma conquista deste partido e a democracia foi aqui implantada e aprofundada pela mão do PSD Madeira. Nunca em tão pouco tempo a região conseguiu tanto e fê-lo com o empenho deste partido que se distingue por ser a grande família da doutrina social-democrata. A história recente da região confunde-se com a história do PSD Madeira. Ainda bem que assim foi, ainda bem que assim é e ainda bem que assim será. E mais não se fez porque a República lida mal com as autonomias. Diria mesmo, lida muito mal com as autonomias. Mas é aqui, precisamente aqui, que surge o grande desafio que nos é colocado. Caras e caros companheiros, vamos para onde e pela mão de quem? Sabemos que o centralismo é redutor. Sabemos que a geringonça só nos quer espesenhar. Sabemos que a autonomia é o maior engulho da esquerda que governa o país. Sabemos que hoje tudo vale para fazer pressão política e afirmação partidária. Sabemos que, infelizmente, existem madeirenses vendidos a Lisboa que se mostram insensíveis aos problemas e às necessidades desta região. Sabemos que não está em causa uma opção de desenvolvimento, pois não conhecemos qualquer outra para além da nossa. Sabemos que não está em causa uma doutrina alternativa, porque a mesma não existe. E sabemos que não está em causa uma disputa limpa, pois as artimanhas e os expedientes manhosos comandam quem quer, a qualquer custo, tomar de assalto o poder nesta região. Caras e caros companheiros, é nesta realidade que nos encontramos, mas é também esta realidade que exige uma vitória estrondosa do PSD Madeira. Uma vitória que está ao nosso alcance porque o nosso percurso permitiu construir um verdadeiro património social-democrata. Este património social-democrata que me refiro é feito de competência, de saber e de experiência. Este nosso património social-democrata é feito de vontade, de coragem e de determinação. E é também um património feito com gente com alma, com garra e com força. Caras e caros companheiros, o património social-democrata a que me refiro é aquilo que nos distingue, que faz de nós, do PSD Madeira, os únicos capazes de governar esta terra e de garantir o melhor futuro a todos os madeirenses e porto-santenses. E são muitos os bons motivos. Nós somos um partido com provas dadas. Nós acumulamos milhares e milhares de promessas cumpridas. Concretizamos ciclos e ciclos de desenvolvimento. Geramos a verdadeira confiança e segurança na população. Concretizamos os sonhos dos madeirenses e dos porto-santenses. Nós somos os obreiros. Nós construímos e promovemos o progresso desta terra. Nós temos legitimidade para fazer mais e para querer melhor. Caros companheiros, somos nós que temos o legado da competência, do saber acumulado e não do amadorismo irresponsável. Somos nós que temos o legado da mudança, da mudança para melhor, como aqui já foi dito, e não da vulgar mudança da propaganda. E somos nós que temos o legado da confiança, da confiança que é merecida e não da confiança que é comprada e favorecida. Um minuto, Eduardo. Obrigado. Caras e caros companheiros, por possuirmos este estrondoso património social-democrata, a luta não nos assusta, as ameaças não nos impressionam e o tamanho do desafio não nos arrefece. caras e caros companheiros, é certo que o futuro é incerto para todos, mas menos provável para quem viveu intensamente o passado e com ele acumulou a sábia experiência. A experiência que não se compra, não se empresta, não se copia, não se rouba, não se herda, nem resulta da conversa mole. Só quem vive, quem sente, quem sofre, quem luta, quem chora, quem festeja e quem realiza é que acumula a verdadeira experiência. E o PSD Madeira é o único partido que tem este ativo, este capital e esta enorme vantagem. Habituei-me, caros companheiros, ao PSD como um símbolo de compromisso, como um exemplo de organização e como um modelo de governação. Sempre vi no PSD Madeira uma força mobilizadora, uma vontade de servir e de trabalhar pelo bem comum. Tive a honra de servir esta região e tenho o grato prazer de representar o nosso povo a convite do nosso presidente, a quem atribua a responsabilidade pelo gosto que desenvolvi pela política, por acreditar neste partido, por me entusiasmar com o desafio e por me sentir atraído pela incerteza, na certeza daquilo que queremos, saí do meu espaço pessoal e vim abraçar este projeto tornando-me militante do PSD Madeira. Podia continuar a resumir a minha participação democrática apenas ao meu voto no PSD Madeira, mas entendi ser o momento de me juntar a esta causa e de lutar por todos e ajudar a construir o caminho da nossa glória. Caros e caros companheiros, é tempo de união, de conjugação de forças e de empenho incondicional. Não é tempo de pedir ao partido, mas de saber como se é útil ao partido. É com confiança redobrada e com este espírito entusiasmado que vos dirijo estas palavras, convencido que temos tudo para ganhar. Temos tudo para continuar a servir esta terra por quem nos entregamos de corpo e alma com toda a nossa honestidade, toda a nossa humildade e toda a transparência. E para terminar, nesta que é a minha primeira intervenção como militante no Congresso do PSD Madeira, permitam-me que, vivendo esta atmosfera única, leve o V de Vitória, que nos conduz à exaltação, que agora posso motivar. PSD, 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 PSD. Muito obrigado.